Mano, como vocês viram no título, hoje o desafio vai ser hardcore, meu irmão Eu vou ter que fazer o máximo de flexão em 30 segundos O desafio vai funcionar como? Durante 30 segundos, vou cronometar 30 segundos Nesses 30 segundos eu vou ter que ficar fazendo flexão Meu máximo de flexão, flexão rapidão Durante 30 segundos e no final dos 30 segundos Eu tenho que parar de falar 30 segundos E aí durante esses 30 segundos eu tenho que ver quantas flexões eu fiz Se eu fiz muito, eu fiz pouco, eu fiz sei lá Porque o desafio é máximo de flexão em 30 segundos Inclusive já vou desafiando o Ricardo, Ricardo Calistenia O link do canal dele vai estar aqui na descrição Vou lá no canal dele e falo que eu desafiei ele Vai ser um pouco injusto Porque durante uma semana o cara ficou fazendo 300 flexões todo dia Então o cara deve estar com uma resistência monstra Mas isso não é desculpa, bora lá fazer o desafio O máximo de flexão em 30 segundos Acompanhe aí Ah, mas antes de eu mostrar o desafio, mano Já se inscreve aí, na moral, na moral Aqui eu vou colocar o cronômetro e já era Vai começar, rapaziada Bora Tchau, 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 tchau Então rapaziada, eu acho que eu fiz 47 flexões Eu sei que tem gente que vai falar que estava errado Mas a flexão é como você tem que descer 90 graus e subir esticando o braço E olha esse sprint aqui, ó Nos últimos segundos Meu braço ficou retinho, 90 graus E eu estiquei o braço até o final Eu não fiz a flexão da maneira correta Então rapaziada, em resumo foi esse desafio Eu fiz 47 flexões, não sei se foi muito ou foi pouco Eu acho que foi, mais ou menos foi na linha Eu acho que o Ricardo vai fazer mais, pois ele está com uma resistência, tá ligado? Mas bora ver Então Ricardo, faz esse desafio aí Quero ver quantas flexões você paga Em 30 segundos Então rapaziada, se você não é inscrito Já se inscreva aqui nesse canal E até o próximo vídeo Tamo junto Lembrando, se você quer conhecer e aprender mais sobre a calicemia Aqui na descrição eu vou estar deixando o canal do Cauã O canal muito top E vou lá no se inscrever E você vai ver como aquele canal é chave demais E você vai ver como aquele canal é chave demais